Filho, vamos no parquinho? Só faltou o mano né? Vamos no parquinho então brincar? Falta o mano com a gente agora né? Só falta o mano né? Pra nós brincar no parquinho, vamos lá então? Olá galerinha Vamos brincar no parquinho Agora são exatamente dois pras nove Mais ou menos isso da manhã Viver a princesa no trabalho E agora a gente vai no parquinho É isso aí galerinha, tamo junto Segue o vídeo, segue o rolê e é nóis Filho Ei Manda oi aí Oi Diz oi Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? E o mano? Cadê o mano? Faltou um mano aqui pra brincar contigo O goleta tá lá Ó lá o goleta Ah O goleta só de boas É, o goleta é guerreiro Aqui é assim galera, tem a quadra Jogar uma bolinha Tem ali pros idosos fazerem ginástica Ó Aqui o parquinho das crianças Aqui a famosa gaita zering Aí ó E lá é quem vem da Itopava Norte Lá no sentido da nossa casa Daí pega essa ruazinha aí E segue sentido centrão Vem cá, dá oi Fala Oi Fala só pra nós de manhã cedo brincando no parquinho Vai lá no balanço Quer ir no balanço? Não quer? Seu xarope Xaropinho Xaropinho É isso que você é Você né É galera Bora trocar ideia É galerinha Bora trocar aquela ideia chave Aquela ideia top do momento E é nóis Estamos aqui Brincando neste parquinho Faltou o meu filho Isaac Meu menino que mora lá em outra cidade Em Benedito Novo Meus dois meninos né Tem o Isaac e o Arthur Até domingo vi ele A minha esposa né Perguntou pra minha ex Ela tava no shopping E ela realmente estava lá A gente foi lá ver o Isaac Foi muito bom Ficar um pouquinho lá com ele Até fiz uma livezinha aí Rapidinho Mas como a internet não era boa A qualidade não ficou muito boa Mas estamos aí Firme e forte na caminhada E como é que vocês estão? Deixe aí no seu comentário aí Deixe aí no comentário Alguma coisa que vocês Vocês que eu trouxesse pro vídeo Né E eu estarei trazendo Até tem um parceiro meu ali De outro canal Que tem pedido a queda de braço Então eu quero estar gravando Com alguns amigos Essa queda de braço aí Pra estar colocando Postando aí no canal É galerinha Tá querendo abrir um solzinho lá Tá querendo abrir um sol Parcialmente nublado Como dizem os meteorologistas Parcialmente nublado Parcialmente com sol Sei lá como é que os caras falam É ilergy channel né Tá vendo sujeira já? Já tava vendo sujeira né? É Aí ó É da corda pra criança Não não Pra acabar né É galerinha Let is eternal Vamos dar um tempo aqui 10 horas eu quero ir lá no shopping Tenho que ir lá pegar minha aliança Que foi pra fábrica Porque o lote da aliança Tinha dado problema E foi pra fábrica E agora tá pronta lá Pra mim ir lá buscar Aí eu vou lá no shopping Um pouquinho Depois vou pra casa Pra casa Assistir um filminho Depois do meio dia Fazer um almoço gostoso E assim que segue o rolê né A Júlia tá lá em cima Ela fazendo bagunça lá Vai lá desce o corregador Desce Vai galerinha Aí 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 É uma muvuca aí ó Não hoje até que tá de boa Mas tem dia aí Que é uma correria de carros Um movimento intenso Um fluxo Frequente E assim vai Dá tchau pra galerinha do canal Fala tchau Até o próximo vídeo Valeu Valeu então galerinha Muito obrigado a todos Que passaram aqui pelo canal Deixaram o seu like Comentaram Compartilharam Quero agradecer muito A todos que tem seguido Eu no canal aí Divulga com seus amigos Nos grupos de whatsapp Facebook Eu quero tá trazendo Vídeos diferentes Vídeos novos pra vocês Tá bom Um forte abraço Um ótimo dia Tamo junto É nóis Valeu galerinha Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijão no teu coração E que Deus te abençoe Te proteja Te guarde em todos os seus caminhos Amém Fica na paz Ficou calor Até tirei a camisa Tá muito quente aqui O sol tá Agora abriu o sol galera E eu no balancinho Tá maluco Ó Ai É ruim de segurar o celular E balançar ao mesmo tempo Aí Agora deu Tá maluco Aí ó Primeiro o Arthur não queria Daí ele viu o papai Agora ele quer ó Lava ele Fica bem no meio Aí Ó Ó Tem medo É cagão Só segura Segura Ele não cai Ó Ficci Olha aí ó Não quer mais? É o medroso É É tá maluco É Ó É Cara É É É Ó É Ó